Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês e continuando a nossa saga do querido Eldwing Estamos aqui na fogueirinha, forte do oeste da capital, temos algumas coisas para explorar que eu não explorei Inclusive pegar uma semente dourada ali, descer por este caminho, tem esse castelo aqui pra explorar Cara, tem muita coisa pra fazer nesse episódio, eu acho que eu deixei um pedacinho pra trás também, então tem muita coisa Vamos lá, vamos começar já pegando ali ó, vai ter aquele inimigo ali, a gente já vai matar ele, só precisa matar ele uma vez Então eu já vou usar o bólido nele e chocolate Vamos lá Pronto, esse já foi, então a gente vai jogar ali uma arma muito perigosa, deixa eu usar aqui a minha parada Deixa eu ver aqui, é magia que eu vou jogar neles Acho que eu vou precisar da magia canhão Vamos na espada mesmo E aqui a gente pega outra semente dourada, maravilhoso Talvez já dá pra gente upar o nosso personagem Tem caminho pra cá, tem caminho pra ali, tem caminho pra tudo quanto é lugar Tá? Tá? Então, tem que ficar esperto aqui pra não perder nada Ó, tem coisa ali embaixo Cara, tem muita coisa pra explorar, tem coisa aqui nesse caminho aqui ó Tá? Não é muito ruim e tem coisa descendo também Então, primeiramente eu vou nessa direção aqui ó E depois tem essas armas pra subir e tem coisa com borra pessoal Ó Deixa eu ver o que que tem por aqui Moço, tem coisa com borra Deixa eu ver se eu tenho magia aqui Ó, vamos jogar uma parada nesse cara Ele é forte, hein Olha só a corrida do camarada Bem fortezinho o cara, hein Cadê o Kamehameha ali? Ver se ele vai me dar alguma coisa Esse machadão louco dele aí Não é bom pra nossa classe Pra cá acho que não tenho nada Vamos voltar aqui Ver que magia que temos aqui Cura É, acho que eu vou de cometa Aí o Kamehameha de novo E esse aqui é forte pra Dedéu, hein Vamos de bola Não de espada, porque eu tô E esse é forte Aê Uh, me pegou O que é que é isso? Que porretada é essa? Vaza, vaza, vaza Outro backstab Morre, capiroto Tá doido Bicho é lascado de difícil, rapaz Cê tá doido Magodinho do céu E aqui Tem um telhado aqui Não sei se dá pra pular nesse telhado Acho que não Caminho pra ali Vamos ver o que que tem Tem aqui, ó Essa porta aqui Acho que não abre Pelo menos eu não sei se ela abre Talismã De escudo Ritual Deixa eu ver Pra que que serve Esse talismã Aumenta a defesa Quando tiver PV máximo Não abre Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra cá Sem inimigos Remédio Esse remédio eu gosto dele De vez em quando eu uso É aí Pra cá Encerrou o caminho Descendo Acho que tem mais uma porta Vamos dar uma olhada lá E esse castelo É magnífico, né pessoal Lindo, lindo, lindo Episódio passado A gente explorou Os esgotos Matamos o boss Conversamos com Comedor de Strum Tanto nome bonito Foi dar logo Esse nome Pro coitado Aqui não tem nada Também não há nada Deixa esses caras Pra lá Dá uma conferida Aqui atrás Tem um item aqui Sem inimigo Esfera Que é uma arma Pra nossa pessoa Não é interessante É isso Acho que eu vou voltar Pra fogueira Aqui Não se abre nada Pelo menos Eu não sei se abre Alguma coisa aqui E vamos descer agora Por outro caminho Beleza Vamos Sentar na fogueirinha Vamos ver se dá Pra dar uma equipada No frasco Adicionou carga Ao frasco Deixa eu ver Como é que os frascos Criçaram Vou deixar Quatro Quatro e oito Eu gasto Muita magia Então tem que ser assim Bom Beleza Muito bom Agora nós temos Um caminho Aqui Pra descer Um item Aqui Ah Arma Muito ruim Aí Vamos matar Esses caras Aqui na espada Boa Runas nove E aqui abre Aquele portão Aqui embaixo Tem um portão Aqui Aí vou abrir Olha só Ia pegar Na backstab Aqui Que belezura Podemos descer Por aqui Mas no caso Eu não vou fazer Isso não Inclusive Se você tem Um arqueiro Você pode Atirar Naquele cara Ali Usando Usando Por exemplo A magia Cometa Deixa eu ver Se eu mata Ele Não vai Tá vendo Mas o arco Vai Também Também Não pega Maravilha É isso Por que é Isto Vamos subir Novamente A escadinha E tem Outro Caminho Aqui Para descer Por aqui Aqui Vai ter Um carinha Bem chato Bem chato Chato mesmo E se não tomar cuidado Ele te mata Então o que eu faço Eu jogo Uma pau Negocinho Aqui E eu jogo Outra Aqui Maravilha Bichinho Ele é chato Se não Bobear Com ele Ele te mata Daqui Para ali E aqui Tem itens Bom Tem uma Árvore ali Que a gente Pode subir Até onde A gente Estava Tem cachorros Aqui Vai ser Na espada Boa Osso animal Para aqui Não tem Nada Só a morte Matemos Esse cachorro Aqui Temos Um item Runa Nove E por aqui Não tem Mais nada Acho que Tem um cachorro Aqui O arqueiro Vai atirar Se a gente Aproximar Ali Então O que Que eu Vou Fazer Ver Se eu Tenho Um arco Aqui É Os arcos Eu não Posso Usar Tem que matar Tem que matar Esse cavaleiro Aqui Primeiro Ele Fica atirando Um safado Não tem Tem que enfrentar Esse cavaleiro Ali Isso Trazer Para cá Usar o sun Vamos tentar Vamos tentar pegar Ele na espada Ele é Ele é muito chato Ele tem um escudão Que é lascado Voltar aqui Bora Segundo round Nossa Esse cara É safado Rapaz Aí Se lascou Maravilha Ae E pegamos a roupinha Do maguito CP nova Ela não é tão boa Porém Ó Selo de pedra Parece que é um sino Para a nossa pessoa Vamos substituir Nossa roupinha De mago Ela é Ela é Mais inferior Tá vendo Ó Como a diferença Olha só Que bonito Hein Rapaz Mais godinho O CP Ficou lindão Hein Deixa eu ver Aqui Que roupa É essa Robert Albert Vou colocar Essa luva Aqui Ela Ela Tem alguns Aspectos Inferiores Mas é só Beleza Mesmo Eu não vou Explorar Isso aqui Agora Eu vou Voltar Ali Tá Tem que Pegar um Item Aqui Pegar um Item Ali Ó Deixa eu ver Se eu mato Esse cara Aqui No backstab Os carinhas São bem Difícils Olha Magodinha Então toma Vim aqui Pra pegar Esse item Aqui Fígado Desidratado Runa Dourada Tem item Pra explorar Aqui Eu acho Eu acho Que tem Também Que eu Não Peguei Tem um Item Aqui Em cima Ó Eu não Sei Se eu Já peguei O item Aqui De cima Já Peguei Também Filé Filé Vou matar Esse cara Aqui Ixi Tem tanta Coisa Pra explorar Não sei Se eu Venho Aqui Depois Tá bom Aqui Tem outra Escada Que vai Dar Numa outra Parte Do esgoto Vou ver Aqui Eita Mas tem Trem Nesse jogo Ó Tem uma Mãozinha Ali Só na expectativa De nos matar Eu acho Que é aquela Parte Do esgoto Que a gente Já explorou E aqui Ativa A escada Do atalho Acredito Eu Que não Tenha Nada De importante Aqui por cima Então é só Pra ativar O atalho Mesmo Vamos voltar E continuar Nossa Exploração Maravilha Runa Runa 12 Grande Runa Bom Tem aquele carinha Pra matar Ali E tem um cachorro Aqui Também Nós vamos tentar Matar ele Na manha Ver se tem Nenhum cachorro Aqui Tal e coisa Cadê o danadinho Um cometa Atira Ele atira Rápido Olha Quase Me matou O cara O cara É lascado Beleza Vamos ver O que temos Por aqui Olha Tem um item Aqui Pedra composta Não usa Esse item Cara Essa daqui É as garras Do dragão Que vai Ocupar Quase a cidade Inteira Que beleza De trabalho Que eles fizeram Muito bem feito Realista mesmo Deixa eu ver se tem Alguma coisa Pra pregar Aqui por cima Não tem Que a gente Pode vir aqui Aqui também Não tem Aqui em cima Aqui tem um item Presa antiga Deve ser item De receita Flechas Dá uma olhadinha Aqui Aqui eu posso Pular aqui em cima E aqui eu posso Pular aqui E aqui tem Uma pedra De forja E Uma chave De pedra Bom E ali tem Aquela escada Que a gente Vai explorar Depois Só que eu tô sem magia Deixa eu ver se tem Alguma fogueira Por aqui Acho que não tem Então vamos voltar Pra cá Pro grande salão E chegando E chegando no grande salão A gente vai Dar um vislumbre Nessa área Aqui Temos Quatro portas A primeira Já está Aberta E eu vou Colocar Aqui Um item Aqui Tem um item Aqui Pra pegar Vamos ver Que itens Que temos Aqui Livro De orações Dos dedos Deixa eu ver Pra que Que serve Esse item Regeneração Do Lorde Cura Do Lorde Olha Isso aí Talvez Esse item É legal E o próximo Item Setas De chave Negra Tipo Flecha Não nos Interessa Inimigos Mais um Olha Olha A guia de CP Tá incrível Vamos ver Bom Escudo Esse escudo Aqui é legal Muito bonito Temos algumas possibilidades De escudo Esse aqui É bacana Também Esse aqui É muito Bacana Só que O poder De físico De ele É 65 Busque Busque o choro Olha Tem que subir Por cima Essa é a primeira Porta Ver se tem mais Alguma porta Para que Aí tem mais Duas portas Essa aqui Está fechada Acredito Que essa aqui Vai para o Corredor Vou deixar Ela para depois Pedra Pedra Da forja E aqui Está a nossa Fugueritia E também A pintura De Pássaro Sem voo Maravilhosa Essa pintura Linda E belíssima Sentar Na fogueirinha Para recuperar Nossas Magias Visões De velho Querido Bom Só me resta Seguir o Corredor Aonde Tem Que eu subo Aqui É por um Outro Lado Tem item Ali em cima Também Então Vamos Vim para Esse lado Ver Quais Os perigos Que nos Aguarda Tem duas Máquinas Violentas Outra Máquina Violenta Ela é perigosa Essa máquina É isso Ae Vamos De Quase Que entrou Valeu Esse cara É muito Chato Esse bichinho Do carrinho É lascado De difícil Aqui Vai ter Mais um Ali Olha Tá Seguindo O caminho Ó Vou ver O que Ele vai Fazer Vai Vim Para Cá Tá Voltando Acho que vai ser legal A gente usar A magia Topzera Esse cara Não pode Bobear Com ele Não Que ela É lascada Pedra da forja Muito bom Vamos ver Se tem mais Alguma Coisinha Aqui Ó Tem item Aqui ó Borboleta Nascente E aqui Temos um Elevador Pode ser Que vai Chegar Naquele item Que eu Tava Querendo Ver Galera Mugsoca Tá Comendo Aqui em Casa Olha A asa Do dragão Pessoal Olha Que dragão Bem Feito Espetáculo Maravilha De lugar Show De bola Vou tirar Até uma Printzinha Aqui ó E vamos Seguir Cominho Acredito Eu Que tem Um boss Aqui Se eu Estiver Certo Não é Bem um Boss Mas É um Um caminho Que nos Leva Até O Até Uma Parada Pra Esse caminho Nos leva Até Um Portal Tá Eu Vou Usar A Magia Bólido E Let's Bora Olha Onde Vai E Aqui Nós Vamos Tem um Bauzinho Deixa eu ver Que item Que é Um Talismã Do Orvalho Abençoado Deixa eu Ver Que ele Faz Talismã Recupera PV Lentamente Esse daqui Aumenta Muito PV Máximo Deu um De vigor Também E aqui Tá O Portal Só Que eu Acredito Que o Local Que ele Nos Leva A gente Não Pode Ir Ainda Porque Ele Não Abre A Porta Tá Então A gente Ainda Não Pode Abrir Essa Porta Tá Tá Bloqueada Depois Eu vou Abrir Isso Aqui Beleza É Isso Aqui É Depois Bem Depois Depois Que a gente Adentrar Esse Abrir Aqui Ó Esse negócio Depois Que a gente Vai Abrir Isso Aqui Não Agora Tá Bom Beleza Então O que Nos Resta É Voltar Para A Ponte Vamos Voltar Para Mansão E Encerrar O episódio Por Hoje Encerrar O episódio Por Hoje Porque É Esse Lugar Aqui Tem Muita Coisa Para Fazer Ainda Tá E Aí Eu Vou Agradecer Todo Mundo Que Assiste O Vídeo Se Você Gostou Deixe O Like Se Inscreva No Canal Até A Próxima Valeu E Fui Queridão